Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês a respeito do eSIM vivo, chip digital, como é que funciona, como faz para ativar, porque eu sei que muitas pessoas têm essa dúvida, inclusive comigo eu vou contar a minha experiência para vocês entenderem um pouquinho mais. Eu troquei de celular nesse ano e quando eu peguei um iPhone 14, aí eu fui trocar o chip, eu peguei o chip, aí eu fui procurar no celular e eu não achava o negócio para colocar o chip. Eu pensei, mas e agora? Como é que eu faço? Aí que eu fui entender que a partir do 14, do iPhone 14 e também outros celulares, a exigência é que seja um eSIM, um chip digital. Aí eu pensei assim, bom, por ser digital deve ser um negócio simples de fazer, né? Pesquisei na internet, gente, pesquisei inclusive aqui no YouTube e todos os vídeos falavam que era meio complicado conseguir fazer isso sozinho, mas daí teve um vídeo que passou um número de um WhatsApp de uma loja vivo que conseguia fazer isso de forma online. Beleza, mandei mensagem, aí eles me responderam no dia seguinte, aí eu fui fazer todo o processo e não deu certo. Aí eu mandei mensagem para todas as lojas vivos aqui da minha região para ver como é que eu poderia fazer. Todas elas me responderam que eu só poderia resolver isso indo até uma loja vivo e que com o vivo pré-pago, né? No caso, porque eu tinha o vivo easy, que é um plano bem que você coloca ali quanto que você quer de crédito, que você vai, enfim, né? Que você que vai colocando ali os créditos e tudo mais. Porém, eu fiquei sabendo que eu não poderia mais ter esse plano. Eu teria que fazer um plano da vivo para poder trocar o meu número, fazer a portabilidade para o vivo eSIM. Porém, quando eu já gravei um vídeo falando sobre isso, muitas pessoas me falaram que não, que na verdade, se eu quisesse, eu conseguiria. Porém, gente, eu troquei de celular e quando a gente troca de celular, a gente quer logo utilizar o novo celular, né? Então, eu estava angustiada porque eu queria utilizar o meu novo celular, então eu fui na loja vivo e fiz um plano, tá? Na época, eu peguei um plano de R$59,90, se eu não me engano, que era o plano mais barato. Só que a atendente, ela foi bem querida, viu, pessoal? Ela falou assim, ó, se você quiser, você tem que ficar com esse plano seis meses. É uma carência, né, que eles exigem. Mas depois, você pode cancelar o plano e ir para o vivo easy de novo, tá? Então, assim, foi o que ela me falou, né? Eu já fechei os seis meses e eu, na verdade, tive que pegar outro plano, porque aquele ali, eu tinha que comprar pacotes adicionais, então não estava, assim, suprindo aquilo que eu precisava. Então, eu acabei pegando um plano um pouquinho mais caro, que é um plano de R$110,00. Porém, esse plano tem sido muito bom. Não me deixa na mão, eu tenho internet à vontade. Então, assim, acaba sendo um plano muito bom. Inclusive, eu ainda não voltei para o vivo easy e talvez eu nem volte. Porque eu gravei um vídeo falando sobre o vivo easy e muitas pessoas me falaram que o vivo easy não está mais compensando. Então, eu comecei a pensar, é, talvez o melhor mesmo seja ficar com, né, o plano que eu fiz por um tempo até, né, eu querer, assim, até eu ver que, ah, não, agora eu vou tentar voltar para o vivo easy ou vou ver alguma outra opção. Mas, assim, o meu problema é que eu queria muito o mesmo número, porque eu tenho esse número há anos, né, pessoal? E, assim, a gente, quando a gente tem redes sociais, tipo, ah, aqui o YouTube, ah, o Instagram, a gente sempre vincula ao número de celular. Aí, eu pensei, mas, gente, como é que eu vou fazer se eu trocar o meu número? Então, assim, eu acho que isso dá muita burocracia para me incomodar, né? Então, eu pensei, ah, não, então eu vou lá, vou fazer plano e vou resolver rapidinho. Esse foi o meu processo, tá, pessoal? Eu fui até a loja e fiz um plano rapidinho no outro dia, porque daí leva até 24 horas para o plano estar ativo e para a portabilidade funcionar, né? E daí foi o que aconteceu, a portabilidade se ativou em 24 horas, então foi bem rapidinho até, assim, e daí eu já pude usar o novo celular. Então, foi o que eu fiz, tá, pessoal? Mas muitas pessoas falam que você consegue, sim, fazer, mesmo tendo um vivo pré ou algo assim. Eu acho que a questão é você encontrar uma loja que seja legal, assim, com uma pessoa que te atenda bem, com, né, que te explique realmente o que você tem que fazer, mas o ideal é você realmente ir pessoalmente, porque por WhatsApp acaba sendo meio complicado, tá, pessoal? Eu acho que o Vivo eSIM, que é o chip digital, ele é muito positivo. Por quê? Porque ele traz uma certa segurança, por exemplo, ah, meu celular foi roubado, é só eu avisar a Vivo que eles cancelam o número na hora, então, assim, daí eu consigo transferir o número depois pra outro celular. Então, tem essa questão de segurança, que é um pouquinho melhor, né, traz essa praticidade. E também, porque daí, ah, futuramente vou trocar de celular, os próximos, daí eu já tenho o chip digital, também facilita bastante, né, pessoal. Então, assim, eu acho que é algo legal, assim, né? Porém, o processo pra você transferir um chip físico para o eSIM é que é um pouquinho burocrático, eu achei, porque se há um negócio digital, deveria ter um processo que você pudesse fazer isso online, né? Então, assim, eu achei um pouco complicado fazer isso. Mas, fora isso, ok, né, gente? Eu acho que é uma, é um, é algo bacana, assim, né? Só realmente precisava ser mais rápido e prático pra fazer essa portabilidade, né? Do chip físico para o eSIM. E é isso, pessoal! Esse foi o vídeo de hoje, tá? Eu espero de coração que eu tenha ajudado. Eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato, até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssima obrigada pela sua atenção, um super beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchauzinho!